E agora a gente tá indo no Costco pra fazer as nossas primeiras compras Vem R$5,99 e vem 10 peças Se não for bom, a gente vai ter que tomar do mesmo jeito Porque vem bastante aqui Nem gosto muito de mel O que eu gostei foi da garrafinha 1kg em cada pote Encontramos um óleo de coco mais barato Gente do céu E as primeiras compras do Costco são inesquecíveis Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Mais um vlog diretamente de Hamilton em Ontário Aqui no Canadá, que é onde a gente tá morando E diretamente também da nossa casa No último vídeo eu mostrei pra vocês o tour aqui da nossa casa Por ela vazia Várias comprinhas A gente montando móveis Enfim, tá muito legal Vai lá assistir E hoje a gente vai fazer as nossas primeiras compras Compras de comida Toda aquela coisa que a gente precisa Pra entrar na casa, né Então a gente dormiu a primeira noite aqui E agora a gente tá indo no Costco Pra fazer as nossas primeiras compras Que é um mercado de atacado aqui do Canadá Também tem nos Estados Unidos E as compras lá normalmente saem mais baratas Só que em grande quantidade Enfim, eu vou levar vocês comigo Já aproveita e se inscreve Vem fazer parte do canal Comenta aqui embaixo porque eu amo interagir com vocês Também já valeu o vídeo que é importante Maridos, tá aqui? Oi? E é isso Bora lá Entrando aqui no Costco, gente Tem uma área de refeições E aqui a comida é bem barata Então muita gente vem aqui pra tomar café da manhã Que é o que a gente veio fazer Porém a gente descobriu que não tem muitas opções de café da manhã Tem assim, cachorro quente Que é só o pão com salsicha Que é por 1,50 dólares junto com o refri Eu peguei esse aqui, ó Que é um sanduíche de turkey E provolomino Eu não sei o que é turkey Acho que é presunto E foi 5,99 e o café ou o café ou o cappuccino por 1,99 E aí o Sisu tá ali esperando, ó Pra gente pegar o nosso cafezinho da manhã Pegamos um hot dog, um sanduíche e um cappuccino Esse hot dog veio com água também E o total com a taxa Deu 10,71 dólares E a entrada do Costco é assim, gente A gente passa pela área de eletrônicos Tem TVs Enfim, tem muita coisa aqui de eletrônicos pra ver E aí pra lá, ó Começa a área da comida A gente vai passar de corredor em corredor Porque como é a nossa primeira compra A gente também não conhece Sofí já tá ali, ó Sentadinha E partiu Compras! Bora, partiu! Precisamos comprar um micro-ondas Porque na nossa casa não tem E aqui eu tô dando uma olhadinha, ó Nos micro-ondas Esse aqui da Panasonic R$ 129,99 Aí tem esse aqui Também da Panasonic Só que ele é todo em inox Ah, não, não é Dentro não é Custa R$ 179,99 Aí aqui tem tostadeira Tem... O que que seria isso? Ah, acho que isso é uma air fryer Não é, amor? Olha que legal R$ 99 Ah, uma fritadeira R$ 99 Essa daqui é uma air fryer Por R$ 99 E R$ 99 Tem essa daqui também Que também é uma air fryer Por R$ 138 Isso aqui o que seria? Bom É uma air fryer Parece uma air fryer Meu Deus do céu Que difícil falar isso R$ 119,99 Ah, uma KitchenAid Ai, gente Meu sonho de consumo Essa... Essa batedeira Tá R$ 399,99 Essa daqui é aquela Mais top, sabe? Chegamos na área das panelas Que é uma coisa que a gente também precisa Ó, tem vários joguinhos R$ 199,99 R$ 219,99 R$ 89,99 Aqui eu gostei Essa aqui, ó Da Tifol Eu não sei se é assim que fala o nome da marca R$ 29,99 São três panelas Só que são só frigideiras Na verdade E a gente vai precisar de panelas, né? Aqui tem, ó Essa panela por R$ 29,99 Tem algumas opções Mas panela não é uma coisa muito barata aqui, não Ai, que lindo esse jogo, amor Nossa, olha Tem várias facas aqui Super legais Quantas peças, amor? São... 60 60 peças Deixa eu ver Ó, e o preço aqui tá bom, né? Porque a gente viu nos outros lugares Tava mais caro Aqui tá R$ 50,00 Não, é R$ 50,00 Sem taxa, tá? Aqui em Ontario Tudo tem taxa de 13% E pra calcular pro real Multiplica por três Que você vai chegar num valor aproximado Do nosso valor aí do Brasil Vamos levar isso aqui? Vamos Primeira compra Primeira compra! Uhul! Gente, olha esse joguinho de potes Esse aqui tá bem barato R$ 25,99 E vem dez peças A gente viu em outros lugares E tava saindo bem mais caro A gente viu na Ikea A gente viu na Dolarama Então Vamos levar Um joguinho de potes Dez potes de vidro Por R$ 25,99 Informações importantes Vai até 230 graus de forno Vai pra máquina de lavar Vai pro microondas E pode ir pro freezer Ah, isso é muito bom, gente Muito bom O pote de vidro Por causa disso Por isso que eu não quero pote de Plástico Porque Embora seja mais barato Eles não duram muito Olha que legal, gente R$ 139,99 Essa cadeirona aqui, ó Pra escritório Essa tá valendo a pena Aí tem R$ 199,99 Essa daqui Que é tipo a cadeira do chef Essa daqui Porque é enorme Tem essa outra Um pouquinho mais simples R$ 129,99 A cadeira de estudante Ah, a cadeira de estudante Mais simples Pra quem não sabe Meu marido é estudante Aqui no Canadá Tem essa aqui, ó R$ 109,99 Essa eu gostei, amor Eu vou precisar de uma, hein Pro meu escritório em casa Essa é a cadeira de estagiário Essa é a cadeira de estagiário Nossa, eu gostei dessa Tem a Sophie Olha aí, mãe Ela quer comprar um daquele, mãe Ah, tu quer comprar um desse, filha? Gente, aqui tem até a pia do banheiro A pia não, né? Como é que chama isso aqui? O móvel do banheiro Pra comprar E é muito parecido Com o que a gente tem em casa, ó R$ 749,00 E ele vem até com divisorezinha de madeira dentro, ó Muito legal Ah, esse aqui tem só um Por causa da tubulação Tem só um Negocinho pequenininho Aqui vem com recorte E aqui tem pia, ó Tem pia pra cozinha R$ 299,99 Inclusive essa é muito parecida Com o que a gente tem em casa A casa que a gente alugou aqui no Canadá Tem de tudo, gente Chuveiro Enfim Tem uma infinidade de opções aqui Pra quem tá chegando Acho que são opções mais baratas E são opções legais Saímos da parte das coisas pra casa E viemos pra parte de comida E eu vou mostrando aqui pra vocês O preço dos cafés, ó Tem uma infinidade de cafés O problema é que aqui o café deles É diferente do nosso do Brasil E pra quem gosta muito de café Vai sentir Tipo eu Então a gente tá procurando aqui Pra ver se encontra Uma opção legal Bom, vamos levar esse café colombiano aqui, ó Que tá R$ 11,49 Se não for bom A gente vai ter que tomar do mesmo jeito Porque vem bastante aqui 5 quilos de farinha de aveia Por R$ 8,69 Olha o tamanho dessa caixa, gente Dá pra fazer muito bolinho de banana Com essa caixa aqui de farinha De chocolate, Sophie Só uma pra gente Preciso levar uma caixinha dessa, gente 120 barrinhas de chocolate, só Ele quer levar uma Com a caixa Com o carro Nunca te pedi nada, mano Nunca te pedi nada? Meu, tô aqui Eu podia tá roubando Matando Mas tamo aqui Só pedindo na mó humildade Esse é só chocolate pra um ano Pra um ano? Ei, ei Lá em casa não dura um ano, não Ei, esse aqui é chocolate Pra uns dois dias, mano Um dois dias? Vai durar muito Três potes de mel Com 750ml Em cada um Por R$ 13,99 Eu vou ser sincero com vocês Eu nem gosto muito de mel Eu gostei Foi da garrafinha Olha ali a garrafinha Em formatinho de urso Que bonitinho Um litro de geleia de framboesa Por R$ 7,49 A gente não vai levar Mas aqui tem um tipo de uma Nutella Da Kirkland Que é a marca deles aqui Do Costco Por R$ 9,99 Tem um quilo em cada uma, gente Vocês tem noção disso? Mas isso aqui tem que passar longe Lá de casa Porque não presta Agora encontrei o da Nutella Um quilo em cada pote Por R$ 11,69 É melhor não levar, né, gente? Melhor deixar isso aqui Aqui no lugarzinho Aqui no Costco, gente Tem toda uma área De roupa Eles colocaram agora Roupas de inverno Que tá lá no meio Lá no meio tem roupinhas de inverno Mas a gente ainda não vai Olhar essa parte Hoje a gente vai mais pra comida E falando em comida Aqui eles sempre tem comidinhas Pra experimentar Hoje o Silvio está experimentando Alguma coisa O que é isso, amor? Parece um pastel de champignon Pastel de champignon 5,4 kg de arroz Por R$ 11,99 É essa marca aqui, ó Do Chubank Uncle Ben Uncle Ben É isso, né, amor? É E aqui tem várias opções, ó Várias opções de arroz Tem muitas Mas aquele ali Além de ser o mais barato Eu acho que é o mais parecido Com o que a gente come no Brasil Mas tem várias opções por aqui, ó Tem até saco de quinoa Enfim Agora a gente vai entrar Pra parte dos macarrões Aqui temos 2 kg de espaguete 2 pacotes com 1 kg Por R$ 7,99 Resolvemos levar essa opção aqui, ó São 9 pacotes de 500 gramas Tem essa opção Tem essa opção aqui Que é mais fininha Tem embaixo o espaguete E são 9 pacotes de 500 gramas Por R$ 7,99 Aqui temos 680 gramas De queijo parmesão Por R$ 13,39 A gente não vai levar Mas quis mostrar pra vocês Tivemos indicação Desse molho de tomate aqui, ó Que é o mais parecido Com o nosso extrato do Brasil Vem 4 de 650 ml Por R$ 7,99 1 litro e 800 de maionese Por R$ 7,49 E o ketchup Eles vendem assim, ó 2 potes de 1 litro e 25 Por R$ 6,59 A gente não vai levar Porque a gente não quer Consumir isso diariamente Mas tô mostrando pra vocês Chegamos na parte das farinhas E aqui, ó São 11,34 gramas De farinha por R$ 16,99 Eu não vou levar Porque essas coisas São muito grandes pra gente Nós não usamos Então vai acabar estragando Mas tem várias farinhas aqui, ó Essa daqui tá R$ 17,99 R$ 1,36 gramas É uma farinha de amêndoa E isso aqui A gente vai acabar não usando Então não vou levar Aí aqui tem açúcar R$ 3,69 gramas Por 4 quilos de açúcar Isso aqui Teoricamente É o nosso leite condensado Por R$ 7,99 E vem 3 de 300 ml 5 pastas de dentes Da Crest 3 The Right Por R$ 13,99 Para os fãs de óleo de coco Gente, manja esse potinho 3 litros e 79 3,79 litros Por R$ 21,99 No Brasil eu pagava um potinho Acho que não tinha 150 ml E eu pagava R$ 25,00 Tô de cara Esse aqui é o orgânico Ah, esse aqui é o orgânico, ó E ele vem 2 de 591 ml Por R$ 28,99 Esse aqui é mais caro Resolvi trocar Pegar essa Colgate Porque tá mais barato Vem 5 packs Por R$ 9,99 Para quem gosta de suplementos de academia Ó, tem esse Ei isolado É... 100% Whey 35 gramas de proteína 2 quilos por R$ 49,99 Olha, gente Encontramos um óleo de coco mais barato Tem 2,48 litros Por R$ 12,99 E esse aqui é da marca A Kirkland é a marca do Costco E tá saindo mais barato Esse a gente vai levar 16 barras de Dove Por R$ 14,79 Aqui no Costco Tem vários cremes hidratantes Esse aqui é muito bom É da Neutrodina São 2 por R$ 26,99 Aí aqui também tem alguns outros cremes Ó, R$ 24,97 Esse aqui Enfim, eu não conheço Mas tô mostrando pra vocês Porque vai que, né? Alguém aqui usa e quer saber o preço Ó Esse aqui é o Lip Balm que eu uso E vocês sempre me perguntam É da iOS Não, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas enfim Dessa marca aqui E ele tá R$ 14,99 Por 6 Lip Balms Essa barrinha de proteína aqui, gente Vocês o amam Nessa caixa vem 18 barras 6 de chocolate 6 de chocolate Por R$ 8,99 Sai 1 dólar cada um Mas na Dolarama Também vende Separado Unidade Por 1 dólar Então Não sei se vale ou não A pena levar, né? Mas Que é uma tentação, é? Ele vem com essa cara de cachorro-pidão 120 chocolates Mini chocolates, né? 1,23 kg Por R$ 8,89 Vocês acham que eles merecem? Comenta aqui embaixo Eles merecem ou não merecem? 120 barras, gente Mantinha da Tome Por R$ 19,99 Pra cama Queen Que é a nossa E eu vou levar uma dessa Dessa daqui, ó Rosinha E acho que uma cinzinha também Vai ficar lindo Agora chegamos na parte das frutas E dos frios E aqui tem Tomate orgânico 907 gramas Desse tomatinho cereja Por R$ 4,99 Vou mostrar aqui pra vocês Os preços dos iogurtes Esse aqui tá R$ 5,99 Vem 24 caixinhas de iogurte Que é tipo esse iogurte grego aqui, ó Quase 500 gramas de manteiga Com sal Por R$ 3,99 1 kg de presunto E esse é o mais parecido Com o nosso do Brasil Por R$ 8,99 Vamos levar 2 kg de brócolis congelados Por R$ 9,99 E o brócolis congelado Não perde as propriedades Então a gente vai levar esse Pra gente não ficar voltando no mercado E conseguir durar por bastante tempo Tcharam! Pegamos esse suco de laranja R$ 12,99 E vem 4 caixas de suco Com 1 litro e 89 cada uma Vamos pagar R$ 1,59 Por 1,360 gramas Da banana Sem sacos de lixo Do tamanho de R$ 76,2 por R$ 90,1 Por R$ 12,99 Vou levar esse limpa vidro aqui É por R$ 14,99 E vem esse gigante E mais esse aqui Que é o aplicador Que faz assim, ó Na cara dos outros Vem o gigante e o pequenininho Vou levar esses 3 aqui Que é um multiuso Pra banheiro e pra cozinha Falei tudo errado Multiuso, banheiro e cozinha Por R$ 8,99 Vamos levar essas pastilhas Pra máquina de lavar louça Por R$ 24,99 Vamos levar esse sabão aqui Pra roupa Por R$ 13,99 A gente tá levando esse Porque era o que a mulher Do Airbnb usava E a gente usou Nas nossas roupas E gostou Vamos levar esse amaciante Aqui, ó Do fofinho Por R$ 7,89 Preciso estar feliz da vida Pegando Quantos rolos, hein, amor? Amor R$ 30 rolos R$ 30 rolos Por R$ 17,99 Esse aqui é da marca Do Costco R$ 32 latinhas Do Canada Dry Que é tipo uma Sprite Do Brasil Por R$ 11,99 R$ 5,99 R$ 5,99 Por R$ 30 ovos R$ 4,29 Por 4 litros de leite E aqui o leite mais barato É o leite do saquinho Aqui são 4 saquinhos de leite De 1 litro E depois a gente vai colocar Num cantilzinho Que a gente tem em casa Agora a gente chegou Na parte das carnes E eu peguei aqui, ó Peito de frango Por R$ 27,28 Por R$ 2,275 Aqui temos os peixes E o peixe é mais barato Que carne, gente Então aqui, ó Estamos com tilápia O quilo tá R$ 14,99 E a gente vai pagar R$ 21,86 Por R$ 1,458 O salmão tá R$ 21,99 E deixa eu escolher um aqui Um que não seja tão grande Vou escolher esse aqui, ó R$ 32,50 Por R$ 1,478 Carne aqui, gente É uma coisa extremamente cara Pra nós brasileiros Que convertemos O quilo dessa alcatra Tá saindo R$ 16,99 Alcatra é top Sirloin O nome aqui E tá saindo R$ 18,08 Por R$ 1,64 Chegamos na parte da carne moída E as carnes aqui No Costco Normalmente é mais barato Do que nos outros mercados Mas vende carne De muita quantidade Então aqui a gente vai levar Carne moída Por R$ 7,49 O quilo E R$ 16,94 A gente vai pagar Por R$ 2,262 É isso Pegamos esse ziploc Pra separar as carnes Vem três caixas Com R$ 60 Por R$ 14,69 Por R$ 14,69 Vai durar mais que um mês Algumas coisas acabam antes Outras coisas demoram um pouco mais Pra acabar Mas a gente só vai saber Quanto que a gente vai gastar mensalmente Depois de uns dois, três meses Aqui É que aí a gente vai entender Um pouquinho melhor A nossa logística O que a gente precisa E é isso Agora é só colocar no carro Tô monitorando Servir Que sacanagem Mentira Agora eu vou tampar vocês A gente se encontra em casa E eu vou guardar essas coisas aqui Bom, gente Chegamos em casa do Costco E a nossa cozinha Tá simplesmente Abarrotada de coisas Tem muitas e muitas coisas aqui Pra gente guardar E a gente chegando em casa As vizinhas vieram se apresentar pra gente E eu não sei muito bem falar inglês E aí a gente conversando E ficou aquele clima assim Tipo, ninguém falou mais nada E eu falei So, bye Aí o Ciso falou Acho que foi um pouco grossa Porque no português Isso ficaria meio que Então, tchau E eu falei Bom, eu senti que ficou um pouco grosso Mas eu não sabia o que falar Então eu disse isso Ai, gente Enquanto a gente não aprende A gente paga cada mico, né Mas enfim Eu vou aprender ainda Eu vou aprender Tô no processo E vamos lá Eu quero mostrar pra vocês O que eu comprei Basicamente eu já mostrei Tudo lá no mercado Mas eu vou assim Dar uma visão geral E as nossas compras De recém-chegados Aqui no Canadá Deu 611 dólares E 87 centavos No total Já com as taxas A taxa foi 43 dólares e 95 Mas a nossa cozinha Tá assim Abarrotada de coisa Tem muita coisa Tem coisa em tudo Quanto a lugar Tem em cima da bancada Tem no chão Tem muita coisa E assim Muitas coisas que nós compramos Dessa vez A gente não vai precisar Comprar todo mês Que é Esses potes Eu comprei calcinhas Eu comprei Esses talheres Que foi 50 dólares Esse molho Esse molho aqui De tomate Provavelmente nós Não vamos precisar Comprar todo mês Eu acredito que esse A gente vai usar No máximo 2 por mês Não mais que isso O óleo de coco É uma coisa que eu tenho certeza Que vai durar muito mais Que um mês Esse arroz aqui Ele tem 5,4 kg Então muito provavelmente Ele vai durar bem mais Que um mês Pra gente Provavelmente uns 2 Ou até 3 meses A gente não consome Tanto arroz assim O macarrão A mesma coisa Vem muito macarrão Aqui dentro O que mais Gente Tem muita coisa Aqui Mel Mel a gente Com certeza Vai durar bem mais Que um mês A gente vai consumir Um desse aqui Por mês Então tem muita coisa Que a gente não vai Consumir Não vai precisar Comprar todo mês E aqui Tem algumas coisas Que eu acredito Que acabem antes Por exemplo Talvez o brócolis O ovo O leite E nós compramos Muita carne Muita carne mesmo Eu acredito Que essa carne Vai durar mais Que um mês Aqui pra gente E a gente só vai ter O controle disso E a certeza Conforme o tempo For passando E a gente ver Qual é o nosso ritmo Aqui Como é que funciona Como é que vai ser A nossa rotina Aqui no Canadá Aí sim a gente vai poder dizer O que a gente vai Comprar por mês Quanto que a gente vai gastar Porque essas primeiras compras Normalmente são bem mais caras Porque a gente precisa Comprar muita coisa Que a gente não tem nada A gente tá comprando Tudo do zero A gente simplesmente Não tem nada em casa E tirando isso A gente vai precisar Ir no mercado No Walmart Ou no Fortinos Que é um mercado Muito legal Aqui do Canadá Pra comprar fruta Porque a gente só Comprou banana E pra comprar legumes Essas coisas assim Mais frescas E pra também Comprar leite Daqui duas semanas Que provavelmente Esse já vai ter acabado E também Pra comprar ovos Que provavelmente Já vai ter acabado Então acompanha os vlogs Aproveita Se inscreve Pra não perder nada Porque aí eu vou falando Pra vocês Quando a gente tiver Um mês aqui no Canadá Eu vou contar O que que acabou O que que não acabou Então já vem aqui Fazer parte da nossa família Estamos rumo a 100 mil inscritos Aqui no canal Já aproveita Deixa o like Não esquece Comenta aqui embaixo Porque eu amo interagir com vocês Comenta o que que vocês estão achando Desses novos vídeos Aqui no Canadá Mostrando tudo pra vocês Não esqueçam de comentar E é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Super beijo pra vocês Fiquem com Deus Agora eu vou guardar essas coisas E tchau